Vocês pediram, e Poops tá continuando aqui, ó, com o Firth Fatum, dessa vez episódio 2. Norte Rude. Norte Rude. Não sei falar, entendeu? É só vai. Norte Rude Caronas. 16 de junho. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. Tenho mais de 21 agora. Eu ainda me lembro disso claramente, de tanto medo que eu senti. No início eu tava um pouco hesitante de escrever isso pra internet. Mas colocando pra fora talvez possa ajudar, mesmo que apenas um pouco. Isso aqui é fatos reais. Eu era uma daquelas pessoas que ama convenções de jogos. Eu ia pra todas as convenções que eu tinha chance de ir. E às vezes até conhecer alguns dos meus amigos virtuais. Mesmo que meus pais nem sempre ficavam felizes com a ideia de eu ir em rotas interestaduais. Mas uma passagem de avião seria muito cara. Essa convenção que eu fui ocorreu ótima. E agora era o dia de dirigir de volta para casa. Mas quando eu comecei a dirigir, eu rapidamente percebi que o trânsito estava horrível. Eu resolvi pegar o caminho mais longo para evitar o trânsito. Era mais ou menos 12 horas dirigindo. Meu Deus, 12 horas dirigindo. Eu não ia aguentar nem 3. Ok. Deixa eu desligar o som. Não tenho paciência. Dirigir à noite é bem terapêutico pra mim. Bem, pelo menos como costumava ser. A gente tem mensagem. Aí depois eu vejo como é que eu vou ler a mensagem e dirigir ao mesmo tempo. Mas tudo bem, vai que seja importante. Você tem que fazer. Tome cuidado ao dirigir, Holly. Ah! Então, eu falei que não é pra gente ver mensagem enquanto tá dirigindo. Ai, tamo aqui, ó, no matagal. No matagal. Quem fica essas horas no matagal? Daddy, Daddy tá mandando mensagem. Não posso dirigir enquanto... Vou ter que ver a mensagem, vai que seja importante. Onde você chegou? Eu não cheguei a lugar nenhum, tô no meio do mato. Será que isso é relevante? Continua mais ou menos 6 horas na cidade. Estou preso no tráfego. Que trá... Jesus, calma! Não sei! E disse assim, ah, não estou conseguindo dirigir. Estou crescendo pequenos problemas. Vou admitir, eu era uma motorista horrível. Olha só! É só porque eu tô hoje num dia não muito bom. Ok? Vou melhorar, vou melhorar. Vou prestar atenção melhor. Vai! Vai! Eu não posso ficar vendo as mensagens de texto enquanto eu dirijo, gente. Olha, eu não vou falar pra vocês assim, nossa, que agradável. Gente, eu tô sem gasolina. Gente, eu vi um bagulho sem gasolina. Dad, eu te disse pra pegar aquele voo. Voo o quê? Ah, o voo... Gente, eu não posso ver a mensagem que daí... Gente, o jogo podia parar, né? Se eu estou dirigindo, como é que eu vou ler a mensagem e dirigir ao mesmo tempo? Não tem como. Não vou ler a mensagem. Eu não era o melhor dirigindo. Não, meu filho! É porque... Eu não tenho nem desculpas. Ah, que isso? Tem uma pessoa! Gente, eu juro que eu fui uma pessoa. Eu juro que eu fui uma pessoa. Ó, aqui, ó. Temos um caminho. Temos um caminhãozinho. Uma caminhonete seria, no caso, né? Eu não sei falar. E aí, temos aqui o bagulho do posto. Vamos abastecer. Ok? Abastecer. Gente, não sei nem botar o bagulho pra abastecer. Abastecer. Pronto. Sair. Ok. Como é que nós... Tem pessoas lá dentro. Não sei como é que colocam. Acho que a gente tem que pedir pro carinha liberar a bomba pra nós. Porque nos estates é assim. Não tem as pessoas que colocam. Nós que tem que pedir. Moço, libera pra nós a bomba tal. Entendeu? Chegamos aqui no mercadinho. Oi, senhor. Como está indo a sua noite? Apenas olhou para mim. Ignorante. Não dá nem pra ser educada hoje em dia com as pessoas. Oi, senhor. Tudo bem? Peraí, minha mãe tá mandando mensagem. Holly? Mãe? Legal. Ela só digitou e não respondeu. Oi, senhor. Tudo bem? Oi, 10 reais de gasolina na bomba 2? Você está indo em direção à ponte sozinha? A ponte? Quero dizer, a estrada de Northwood Valley não são muitas pessoas que vão pra lá nessa época do ano. Tome cuidado. O que quer dizer? Muita gente desaparece naquela área faz um século. E as pessoas que foram procurar elas nunca retornaram. Habitantes dizem que o monstro de Northwood Valley cortou essas pessoas ao meio e penduraram elas nas árvores. Posso usar o banheiro? Porque eu acho que eu tô me cagando. Não está limpo. Poxa vida, véi. Que horrível. Depois eu vou comprar um chocolate. Vai, quero um chocolate. Eu não precisava dele. Eu quero chocolate. Meu filho, não importa. Eu quero um chocolate. Ele não quis me dar um chocolate, véi. Senhor, eu queria um chocolate. Você está na bomba, obrigado. Ignorante. Porque todo mundo é ignorante, né? Tá bom. E uma outra coisa. Se você ver uma mulher em um vestido branco ou azul pedindo carona, não pare. Só pise no acelerador o mais forte que conseguir. Quem é ela? Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro na noite do baile. Algumas pessoas dizem que ela procura vingança depois de ter sido esto e assassinado. Independentemente, ela está atrás de sangue. Em qualquer situação, nunca, nunca, sobre nenhuma circunstância, aceite dar uma carona para ninguém. Aquelas pessoas lá na estrada com seus dedões para cima. Com seus dedões. Não são o que você pensa, senhora. Elas apenas não são. O que você tem a dizer sobre isso? Você já ouviu falar do monstro? O monstro, cara. Você sabe de alguma coisa? Grande erro. Esse cara é esquisito, tá? Eu quero levar um chocolate. Tô nem aí, gente. Cobra meu chocolate. Eu quero levar o chocolate. Eu não precisava. Eu já vou levar. Ninguém tá vendo mesmo. Você precisa pagar por isso, senhora. Pega de volta. Não quero mais. Ah, pois é, gente. Acontece. Eu só quero um chocolatinho. Eu não sei se você vai achar uma loja essa hora, mas nós estamos sem comida de cachorro. Você pode trazer alguma coisa para mim, Lu? Eu vou te pagar. Ai, meu Deus. Eu estava na loja até agora. Ela esperou eu sair. Oi, senhor. Tudo bem, senhor? Eu preciso de ração de cachorro. Para onde você está indo? Ele apenas olhou para mim. Ignorou. Ignorando ter... Tá, precisamos de ração, gente. Isso aqui parece ração? Não. 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 Olha a porboleta. Não. Não, nenhuma raçãozinha. Nenhuma raçãozinha. Gente, acho muito estranho ter ração. Tem cereal. Ração. Pate, pate. Para o seu cachorro ficar feliz. Pronto. Tá aqui, moço. O total vai ser cinco, senhora. Engraçado. O chocolate eu não podia comprar. Agora a ração de cachorro ele deixa. Pagar. Paguei. Obrigado, viu? Agora vamos lá para o nosso carro. Né? Porque a gente tem uma estrada aterrorizante para continuar o percurso. E como é que nós abastece o carro? A gente já abasteceu? Eu poderia apenas colocar isso na mala. Ah, vou estar no porta-mala aqui. Coloca... Algo de errado. Não está certo. Pronto. Porque é um detalhe. Bomba 2. Vamos colocar a gasolina. Está tudo escuro. Não estou atendendo. Eu enchi o tanque. Fui para a estrada de novo. Está bom. Então, bora. Gente, que... Na moral, quem que anda na estrada à noite está sozinho? Pelo amor de Deus. Olha, vou seguir aquele carro. Vai que ele tem as respostas do que eu deverei fazer. Aquelas eu nem sei. Estando na estrada, você percebe uma coisa? O quê? Monstros realmente existem? Não, meu filho. Não vem falar. É coisa de filme. E todos eles se parecem muito com você e eu. What? Que viagem é essa, mano? Ai, eu não posso ler o texto da mãe, velho. Se eu ler o texto, eu vou coisar aqui o carro. Tá, vou parar aqui rapidinho. Por que faltou luz? Por quê? Está sem luz, mano? Ui, credo. Ficou sem luz. Qual é a moral? De estar dirigindo... Se a gente morrer, eu não consigo nem enxergar. Eu vou ver a mensagem da mãe. Mãe? Não está fora da validade. Nem mais nada certo. Ih! O quê? Está falando que a ração de cachorro estava fora da validade? Não entendi nada. Ai, não. Gente, que carro é esse? Que as luzes ficam piscando. Pelo amor de Deus. Olha, gente, não! Como é que eu vou dirigir? Assim, não está confortável. Ok? Ah, não, mano. No escuro assim, eu não consigo, gente. Eu não vou ficar dirigindo assim no escuro. Que medinho! Gente, eu não estou enxergando. Está muito escuro. Gente, pelo amor de Deus. Eu já não estava dirigindo direito com luz. Imagina sem luz. Ai, voltou. Graças a Deus. Parem com isso. Parem com isso, pelo amor de... Olha. Atenção! Curva acentuada! Nossa, mas realmente, né? Não é qualquer curva. Olha, eu acho que eu estou chegando em casa. Eu estou vendo uns negócios lá na frente. Tá? Ah, não. É uma ponte. Poder uma pessoa mora longe, né? Ah, senhor. Eu vou te falar que eu nem sinto mais meu dedo. Porque assim, só para dirigir meu dedinho, não tem que ela estar assim, ó. Gente, tem alguma coisa... Ai, é árvore. Eu ia falar que tinha alguma coisa, gente. Então, eu estou louca. Mas é uma árvore. Eu pensei assim, tinha... Esquece. Estou louca. Gente, também é esquisita essa estrada. Mano, onde é que a pessoa mora, velho? Não era melhor ter ficado em casa? Ter assistido... Ah, não. Não, 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 não. Que aqui... Aqui? Aqui? Na terra? Na terra? No mato? Não vai funcionar a luz? Gente, mas vale ter visto em casa, né? Olha, coelhito! Tinha uma coisa muito estranha sobre aquela noite. Ah, não. Pensei que poderia passar pelos troncos, mas não se moviam. E aí, o que a gente vai fazer? Se eles não se movem, eu não vou sair desse carro. Nem que a vaca... Gente, não tem como. É tudo grade. Eu vou acelerar bem fortão. Aí o carro vai dar uma pulada, tá ligado? Ou não, ó. Eu posso vir aqui pelo outro lado, assim, ó. Eu acho que seria mais sensato. Né? Vamos vir aqui pelo lado... O jogo não deixa? Não, deixa assim. Deixa assim. Ai! Calma. Eu não era a melhor dirigindo. Fica aqui. Tu para de ficar falando que eu não sei dirigir? Pelo amor de Deus. Eu tirei carteira. Ó, vamos vir pelo matinho. Aqui, ó. Mas entra aqui no mar... Gente, não tem cerca nenhuma aqui. O jogo não tá querendo. Tá burlando. Fica falando que eu não sei dirigir. Tá? Me ofendendo com... Vou admitir. Eu era uma motorista terrível. Fica na tua. Fica na tua. Eu vou tentar ir bem rapidão. Eu vou ver se o carro voa. Vai saber, ó. Vai, 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 vai. Pensei que poderia passar pelo troncos, mas eles não se moviam. Ok. Então a gente vai fazer o quê? Se o jogo não... Deus. Vamos dar a ré. Eu não vou sair do carro. Vocês acham que eu vou a pé? Tá doido? Eu vou entrar aqui, ó. Aqui não tem grade. Ó. Entrando aqui. Eu tô ficando com uma raiva desse jogo. Tá, eu vou sair do carro, porque não tá tendo jeito. Quase pareceu que alguém colocou eles lá. Mas não pensei muito sobre isso àquela altura. Aqui eles eram pesados. Gente, que barulho é esse, Deus? Tá tirando? Isso quer dizer que tá tirando? Caraca, eu sou forte, hein? Tira o outro também. Tirar o outro também é fortuna. Tinha que mover os troncos para seguir em frente. Isso é mover? Isso é mover? Porque tá, tipo, meio esquisito a forma. Tô pensando que... Acho que eu sou espírito. Ai, só doba aí. Gente, que barulho é esse, Deus? Não, 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 não. Deus, tá ótimo, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Isso é jeito de mover. Tudo bem. Ai, continua, né? Vai. Ah, não. Era só o que me faltava, o carro não tá funcionando? O carro não pode ligar novamente. Jesus, tá saindo uma fumaça, velho. Vou ter que dar uma olhada no carro. Deve ser porque eu bati fortemente contra as madeiras. Vamos ver, né? Gente, assim, eu entendo de mecânica, né? E foi assim que fiquei no meio do nada, sem sinal de telefone. Por que ele entrou de volta no carro? Eu não estou dizendo que eu comecei a acreditar na baboseira que funcionário de posto gasolina disse. Mas eu estava mentindo se dissesse que não estava me sentindo um pouco inquieta. Eu não quero que isso soe como uma história de terror clichê, mas... Mas o quê? Ao longo da minha vida me disseram para não pegar carona com estranhos. É, a gente não vai pegar carona? Né? Mas no momento não tive escolha. Ah, não! Não, olha, sem comentários. Eu estava com medo de pensar quanto tempo demoraria para alguém passar. É, é só a gente arrumar aqui, ó. Pega esse cabinho e joga esse cabo com... 10h23 da noite. Gente, era só ter botado os cabinhos no outro. Ia funcionar, entendeu? Eu ouvi um carro próximo. A gente não vai no carro nenhum. Ali, ali. Para aí, meu filho! Para aí! Eita, rapa, quer me matar? Jesus! Pura maldade! Não, queria me atropelar. Eu não entendi como alguém poderia deixar outro humano perdido daquele jeito. Exatamente! E aí, a gente está no meio do escuro. O que a gente vai fazer? Não sei o que fazer. Legal. 10h43 da noite. Que isso, mano? Eu vou ficar aqui, porque daí a pessoa vai achar que vai me atropelar e ela vai parar, entendeu? Assim, devo me preocupar. Aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Vai ter que me atropelar. Vai ter que me atropelar. Para esse carro! Para esse carro, meu filho! Para esse carro, irmão! Tu está achando o quê? Olha, ele me atropelou mesmo. Para esse carro. Você é a garota do posto de gasolina? Não achei que ninguém iria parar por mim. O que você está tentando fazer aqui fora? Eu acho que meu carro morreu. Não posso ligar para ajuda. Não tem sinal do celular. Você acha que posso pegar carona? Para onde você está indo? Apenas pare no ponto mais próximo, onde eu posso pedir ajuda. Só ali no final da estrada? Eu não sei o que falar. Eu vou falar esse. Apenas pare no ponto. Entra aí. Muito obrigada. Poderia esperar um pouco só para eu pegar minhas coisas? Se apresse, só joga aí atrás. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Rapaz, se o cara tem medo, imagina eu que estou aqui sozinha. Legal. Ele inventou de pegar as coisas. Gente, que não seja muita coisa. Pelo amor de Deus. Uma mala? Nossa senhora, tem um monte de coisa, véi. Na moral, tá? A gente é obrigado. Gente, eu vou botar só essa mala aqui e vou pegar a ração. E já era, tá ligado? Porque a pessoa tem que fazer a escolha. Se está numa situação dessa, deixa as coisas, mano. Não, não. Eu só vou pegar a ração. Aqui, ração para o cachorro não passar fome. E é isso aí. Sinto muito. Aqui, ó. Tacama a ração. Vamos embora, tio. Não dá, gente. Eu tenho que botar tudo. Ah, não, cara. Ninguém está com medo aqui, ok? Exato. Agora, a pessoa podia pegar um pouquinho mais de coisa, né? Não só uma. Mas tá. E outro cara podia dar uma resinha, né? O cara está mal longe. Eu tenho que fazer todo esse esforço. Fala sério, véi. Vai, moço. O skate eu não vou levar. Ah, droga, que saco. Mas eu vou ter que levar o maldito skate. Eu lá me importo com esse skate. Eu nem ando de skate. Ai. Eu estou ouvindo vozes. Gente, por que eu estou ouvindo vozes? Vai. Deu, já botei tudo. Parte. Não, gente. Já botei tudo. Partiu. Partiu. Não, pelo amor de Deus. Tem mais coisa. A pessoa foi numa convenção de jogo. Levou a vida. Gente, eu estou escutando vozes ou eu estou maluca? Gente, tinha um boné. A pessoa tinha um boné. Vamos logo, irmão. Vai, vai. Só faltava isso. Vai. Partiu. Agora partiu. Não, agora partiu mesmo, irmão. Gente, não tem mais nada. Eu juro. Gente, eu juro. Não tem mais nada. Senhor, já está tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Finalmente. Agora entra rápido. Entra rápido. Beleza. Gente, eu acho que eu não precisava nem ter... Pegar todas as coisas. Eu só falava com o moço para ir. Eu sou tão burra assim. Oi, senhor. Tudo bem? Ah, ele é o cara ignorante. Não. Ele é o cara ignorante que mal falou comigo. Um cara estranho. Eu estou pegando carona com um cara estranho. Isso não é muito agradável. Então, você não vai me dizer quem você é? Onde você está indo? Eu moro bem perto daqui. É mesmo? Nesse caso, eu não imaginaria você fazendo aquelas perguntas no posto de gasolina. Tudo bem. Eu não conferi em mim também. O quê? O meu nome é Holly. Ele falou... Ah, meu nome é Jason. Meu nome é Holly. Pronto, né? Se conheceram. Agora o cara tem grandes chances de não me raptar. Não cortar meus órgãos. Você é bem surtuda de eu estar desse lado da cidade nesta noite. Preciso dizer. Você é uma jovem muito corajosa. O que isso quer dizer? Você tem alguma pista do que aconteceu com o seu carro ali atrás? É um carro velho. É isso? Eu acho que sim. Ela vai entender, gente? Ele dirige tão devagar, né? Moço. Assim, ó. Não, um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Dá uma aceleradinha. Então, o que você acha sobre o que ele te disse no posto de gasolina? Ele me assustou muito. Interessante. Idiota. Diz isso pra qualquer pessoa viajando por aqui. Oh, entendi. Então é verdade? O que? Um monstro? Vejamos. Eu nunca vi um monstro, mas tem. Tem algumas coisas. E eu creio que o seu carro morrendo foi uma delas. Escuta, eu não quero soar igual aquele imbecil, mas lembre-se disso. Você não incomoda eles e você não será incomodado. Não tô entendendo é nada. Tipo assim, devo me preocupar? Aí, ó. Eu vou ficar aqui até amanhã só pra saber, senhor. Olha, me desculpe por ter sido um babaca com você antes. Não sou uma das melhores pessoas. Agora quer ser gentil. Tudo bem, tudo bem. Quer ser gentil agora. Meia-noite. E oito. Depois de um pouco de bate-papo, ele me deixou em um hotel. Aparentemente, eles ofereceram assistência na beira da estrada. Além disso, eu precisava de um descanso. Tome cuidado, tem pessoas de todos os tipos lá fora. Ele disse ameaçadoramente a te ir embora. Ok, esse é meu hotel. Não dava pra ter me levado nos cinco estrelas. Podia ter sido um de luxo. Oi, senhor. O homem estava dando uma das sensações mais ressuscitadoras possíveis. Garotinha, precisa de um quarto para passar a noite? Um sim, só vou ficar aqui por algumas horas. Quarenta, custo individual. Pagar em dinheiro. Eu me chamo de garotinha. O outro me chamou de senhora, agora é garotinha. Quarto número nove, logo ali. Noventa reais, tome cuidado. Disso, primeira coisa na manhã. Eu não tô entendendo nada. Ah, do carro. Ok, vou falar com o Tommy. Ah, e outra coisa. Tente não acordar os outros hóspedes, eles podem não aceitar isso muito bem. Ok. Tudo bem, vamos lá para item nove. Obrigada, senhor. Tchau, boa noite. Número nove. Um. Então, nove. Vejamos, deve ser por aqui. Será que aqui é o nove? Cinco. É do outro lado. Nove para cá. Cara, onde você tá? Peraí, meu filho. Eu tô entrando no quarto. Estava bom e quente lá dentro. Gente, esse quarto é muito de terror. É muito de filme de terror de série. Esse ó... Meu Deus. Deixa eu ver a mensagem. Pai, talvez eu tenha que ficar em um motel hoje à noite. Ah, é um motel? Holly? Não dá para ver a mensagem? Não está fora da... Holly? Cara, onde você tá? Seu pai tá me ligando. Tá todo mundo preocupado comigo. Vamos assistir um pouco de televisão. Superman! Bacana, bem chato. Já assistiu o suficiente. Temos um armário. Temos aqui... Vamos fazer... Tour pelo quarto do... Ah! A minha alma acabou de sair do corpo. Não estou mais aqui. O que você tá fazendo aqui? Você me assustou demais. Hehehe. Quem é você? Eu sou o Tommy Serviço de Quarto aqui na pousada. A melhor parada aqui em Norwood. O que você tá fazendo aí dentro? Você sabe, limpando coisas. O moço na recepção me deu esse quarto. Hehehe. Hehehe. Vou ter que pedir para que você vá lá fora para que eu arrume o quarto. Só vou pegar minhas coisas. Sair. Cara estranho, véi. Pelo amor de Deus. Que coisa tu quer pegar? Nossa, véi. Isso... Olha, eu vou te falar, viu? Infartei. Que coisa que era para pegar, gente? Eu não entendi. Só vou pegar minhas coisas. Aí eu tenho que ficar aqui fora. Eu não entendi. O cara pediu para eu sair. Já deu, né? Já deu o tempo dele, né? Tem que ter dado. Deu, meu filho. Acabou teu tempo. Pode ir embora. Vaza. Vaza. Por favor, já disse para esperar lá fora. Pegue suas coisas. Não tem coisa aqui, irmão. Não tem coisa para eu pegar. Ele falou para eu sair. Onde estão minhas coisas? Onde estão minhas coisas? Onde estão minhas coisas? Eu realmente precisava de um energético. Ah, rapaz. Pelo amor de Deus. Está cansada. Vamos tomar um energéticozinho. Coca-Cola. Não. Chocolate. Não. Soda. Não. Snack. Não. Noite sor... Não. Reflexão. Não. Bubble drink. Can. Não. 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 Gente, cadê o energético? Justo o que a mulher quer. Não tem. Potato. Lima e drink. Onion. Coca-Cola. Energético e soda. Energy. Comprar. Pronto. Agora vai estar... Eletrizante. Pronto. Olha, gente. Tem um bagulho escrito aqui, ó. Não aprovada por ocupação. O quê? Como assim? Nós estamos em um lugar que não é aprovado. Gente, assim, eu não sei inglês, mas tipo... Eu não sei inglês, mas eu acho que está falando que isso aqui não é seguro, não. Eu vou tirar a limpa isso aqui. Ô, moço. Eu vi com papel ali. Eu achei estranho. Logo ali. Quarto número nove. Ignorante. Achei estranho. Aquele papel ali no occupation. Vou levar minha mala lá. Ah, eu posso botar tudo no carrinho. Será? Ah, lançar. Posso? Posso pegar esse carrinho e levar? Não. Esquece o carrinho. Tem que ser na mão mesmo. Ah! Nossa, esse cara me assusta muito, mano. Conversei com o Joey sobre a situação. O que tem de errado com essas pessoas? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Gente, a gente está num bagulho de louco. A gente está num bagulho de louco. Mas não se preocupe. Segura aqui. Vou pegar seu carro. E também o telefone do quarto não está funcionando. Se precisar de alguma coisa, é só pedir na recepção. A gente está tentando consertar, mas a gente não está tendo muitos hóspedes ultimamente. He, he, he. Por que será que não está tendo muitos hóspedes, né? Eu vi aquele papel. Mas tenha uma boa noite. Cara, esquisito. Ok. Ah, tem a minha mala. Vou deixar a minha mala aqui, dentro do armário. Será que eu tenho que pegar todas as minhas coisas? Ia ser muito chato, velho. Gente. Ah, a pia aqui. Eu ia falar que o banheiro não tinha pia, mas a pia está aqui. Gente, eu não me enxergo no espelho. Eu sou um fantasma. Oh, meu Deus. Gente, será que eu tenho que pegar coisas? Eu não precisava dele. O que será que eu tenho que fazer? Agachar. Eu não preciso de nada para agachar, irmão. O que é isso? Ai, que susto. Telefone não funcionar. Eu tive que pôr as minhas coisas no quarto antes de dormir. Sabia, velho. Eu vou ter que ir lá pegar minhas coisas, na moral. Que chato. Eu queria poder usar esse carrinho. Por que não deixa usar o carrinho, irmão? Nossa, eu tenho que pegar uma por uma, velho. Não, que dava para pegar mais de uma. Não, eu só tinha duas mãos. Sem comentários. Que eu passei o jogo inteiro pegando uma por uma. E dava para pegar com as duas mãos. Sem comentários. Pronto, só falta mais um pouquinho. Pronto, agora eu pego a ração. O boné. Ai, que ódio. Dava para botar o boné na cabeça e pegar o resto depois, né? Ah, por que você sempre fecha o quarto? Exato, gente. Já pensou? Se alguém entra e a gente não vê? Questão de segurança. Graças a Deus. Só faltava essa bolsa agora. Pronto. Pegamos todas as coisas. Vamos dormir. Ai, não levei nenhum susto. Ainda bem. Ah, por que você não está dormindo? Meu Deus, tem uma pessoa olhando na janela. Chame de previsão, mas tinha algo muito estranho sobre aquele lugar. Tinha um cara olhando na janela. A privada está com um problema. A sensação de... Uma xícara de café bem quente poderia ajudar. Pensei para mim mesmo. Gente, eu juro que eu vi barulho de alguém entrando. Ela quer uma xícara de café. Olha só, a gente está num lugar aterrorizante. E ela quer tomar uma xícara de café. A gente vai ter... Depois do que o cara estava olhando... Tem que pegar uma xícara de café bem quente. Ah, pelo amor de Deus, velho. Na moral. Na moral, tá? Onde que pega a xícara de café bem quente? Na recepção? Não tem... Senhor, xícara de café bem quente. Ah, que ignorante. Nunca me dá as respostas. Bom, deve ser naquela maquininha ali, né? Vamos ver. Energetic drink. Chocolate cake. Chocolate orange. Coca-Cola. Chocolate soda. Nuts. Refrigerante. Bubbles. Carrot. Milk. Milk? Chocolate quente. Chocolate quente. Grapefruit. Chocolate... Gente, cadê o café? Alguém tá vendo o coffee aqui? Gente, não tem. Mas vou dar um chocolate pra ela que ela vai se acalmar. Entendeu? Não tem café quente. Meu, minha filha. Se contenta com isso, tá? Se contenta com esse chocolate aqui. Não temos um café quentinho. Vamos voltar a dormir. Tô ouvindo um barulho estranho. Eu vou averiguar se não tem nada aqui. Não tem nada. Não tem nada. Vou fechar o armário. Para não me assustar, ok? Não queria dormir, mas apenas um café me ajudaria. Não tem café. Gente, eu vou matar essa mulher. Eu juro. Gente, que café? Ela tá vendo algum café aqui? Tu tá vendo o café? Não tem. Que café? Quem é que toma café pra dormir, gente? Quem é que toma café para dormir? Onde é que tem café? Eu, 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 eu catando os bagulho à noite. A louca do café. Opa, aqui tem um café. Agora eu achei. Expresso, sim. Pronto, ela tomou o cafezinho. Agora você tá feliz, né, querida? Vamos dormir. Gente, se... Apagou do nada. Gente, o café não era apenas um café. Eu tô doidona. Gente, o café tinha alucinógenos. Gente, o café tinha alucinógenos. O pai mandando mensagem. O café tinha alucinógenos. Gente, esse é meu quarto. Deixa eu entrar no meu quarto. Meu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Algo de errado não está certo. Deixa eu ver a mensagem do pai. Meu Deus, eu não consigo nem ver a mensagem. Meu Deus, o que aconteceu? Gente, eu não estou bem. Eu não estou bem. É labirintite. É labirintite. Gente, tá muito horrível. Eu vou tentar deitar. Eu vou tentar deitar. Que horrível. Gente, nunca mais tomo café nessa máquina. 3 e 18. Ah, não, gente. 3 horas da manhã. Isso não é um bom sinal. Eu estava sedada. Gente, que barulho é esse? Gente, que barulho é esse? Eu levanto? Gente, eu devo levantar? Devo levantar? Estou preocupada. Gente, isso aqui está muito bizarro. A porta não abre. Ai, abre. Graças a Deus. Que susto. Gente, eu juro que abrir a porta já me arrepiei, tá? Estão batendo na porta. Meu Deus. Adeus, que eu vou ficar aqui trancada. Morri. Gente, pelo amor de Deus. Gente, esse jogo quer me matar. Eu juro, não tem mais condição. E vamos nós de novo. 3 horas da manhã. Eu estava sedada. A gente já viu que a gente não pode abrir o armário. Espaço para se levantar. Eu não vou levantar, velho. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, mano. Na moral. Eu não vou me mexer. Eu vou me fingir de morta. Eu vou levantar. Assim, é só a gente não abrir o armário, certo? Certo. O cara está dentro do armário, mano. Eu vou abrir essa porta aqui só para dar uma iluminada. Abre. Só para dar uma iluminadinha. Eu vou sair daqui. Já vou vazar. Não me sentia segura indo lá fora. Ah, não, irmão. Quer saber? Deve ser só um sonho ruim. Eu vou voltar a dormir. Eu não sei o que fazer. Estou muito preocupada. Gente, ele está fazendo muito barulho no armário. Gente, por que o jogo... Por que o jogo não deixa eu sair? Estou agachada. Sai. Não me sentia segura indo lá fora. Gente, o jogo quer que eu morra. A gente já viu que não dá para morrer. E o jogo está querendo nos obrigar. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar a televisão. Eu vou fingir... Ah, estou com a televisão ligada. Nada pode acontecer comigo, pois eu estou assistindo Superman. Vou aqui assistir televisão bem de boa, vendo Superman. Está batendo na porta. Alguém está batendo na porta. Quem é? Joey, da recepção. Abra a porta. Abrir a porta. Oi, Joey. Espera aí, deixa eu desligar. Oi, Joey. Eu não te disse especificamente para não acordar ninguém aqui. Eu liguei a TV. Tem reclamações por aqui. Que você está fazendo esses barulhos estranhos. Primeiro lugar. Esse lugar mal tem gente, tá? Aí qualquer pessoa que tem vai ficar reclamando de mim. O que quer que seja. Só faça mais baixo, senhora. E se eu fizer um pum, eu tenho que fazer silencioso? E por isso que seus olhos estão vermelhos? Ah, meus olhos estão vermelhos. Da máquina de café. Falei que eu tomei o bagulho da máquina de café. Você está brincando comigo? Nós não temos máquinas de café aqui. Está bem ali. Ok, ok. Eu estou cansado dessas pessoas malucas aqui. Pela primeira vez eu achei que a gente teria um hóspede sóbrio. Mas acho que eu que sou o maluco aqui. Ele está falando que não tem café nenhum que eu que sou doida. Ah, me poupe. Siga-me. Odeio meu trabalho. Vem cá, Joy. Joy, vem cá. Ah, o que que houve, Joy? Joy, vem cá. Vou te mostrar o café. Vem cá. Foi bem aqui que eu tomei, tá, querido? Vem aqui. Tu acha que eu sou doida? Tu acha que eu sou doida? Agora tu podia andar um pouquinho mais rápido, né, Joy? Pelo amor de Deus, mil anos. Joy, dá pra tu andar um pouquinho mais rápido, Joy? Aqui, ó. Joy. Foi exa... Tá meio escuro, eu tô meio que não enxergando. Mas Joy, foi exa... Não tô... Ele vai me chamar de louca. Não tem a máquina de café aqui. Gente, não tem a máquina. Ele vai falar que eu sou louca. Joy, era pra... Volte para o seu quarto. Eu juro que tava bem aqui. Eu disse, volte agora. Tá bom. Ignorante. Você não me escutou? Eu disse pra voltar pro seu quarto e não sair de lá. Deu uma olhada na mesa em volta da televisão. Hã? Por que que eu faria isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Dar uma volta da televisão? Tem alguns mitigamentos aí no quarto que pode aliviar um pouco. Deu uma olhada na mesa em volta da televisão. E tem uns remédios mesmo. Ele tá falando que eu sou louca. Gente... Eu não tô entendendo. Ok. Vamos tomar o remédio. Gente, a porta do armário tá aberta. Eu não quero dizer nada, não. Requieres water? Requieres? A gente tem que tomar água. A gente tem que tomar... Gente, tô com medo. O cara não tava no armário? Pelo jeito, não tá mais. Toma minha água aqui bem de boa. Nossa, ela toma igual a Marina. Ela toma igual a Marina, véi. Esse barulho... Parece um ganso. Ok. Agora eu estou... Tô me sentindo melhor agora. Tô conseguindo até andar. Ó, 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 uh, 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 uh. Pronto, vamos dormir. Tudo vai melhorar. Vai ser tudo tranquilo. Agora é só tirar uma sonequinha. Não vai dormir, não? Já pensou em dormir? Não tá dando certo? Eu não tô dormindo. Por que eu não vou dormir? Ah, o que é isso? Ah! Que escrava! Que mitinho! Vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Tem alguém falando comigo. Hello? O cara tá falando hello. Hello? Meu Deus do céu! Eu vou ficar presa... Abre o armário. Abre o armário. Que eu não vou sair daqui tão cedo. Tem um bagulho de voz. Tem um bagulho... Tem um bagulho de voz, gente. O cara... O cara vai entrar aqui. Mas não tá dando ainda. Quer saber? Eu não tenho medo, não. Não, eu não vou abrir a porta, não. Eu não sou louca. Eu não sou louca. Eu... O cara só fica falando hello. Gente... Sai daqui, cara. Ele tá na minha porta, mano. Por que ele só fica falando hello? Ah, na moral, véi. Eu vou dormir, vou fingir que nada tá acontecendo. Dorme. Dorme! Dorme! Gente, eu não quero dormir. Que saco! Se ele falar hello, eu vou abrir a porta. Ah, não. Quem é? Por favor, abre a porta. Preciso de ajuda. Até parece... O que você quer? Preciso de sua ajuda. Por favor, por favor, abre a porta. Gente, até parece que eu vou abrir a porta pra estranhos. Eu vou fazer nada. Oxi. Abre a porta. Tá, é doido. Tá maluca? Vou abrir a porta. Eu sei que você está aí. Vou ficar aqui pra sempre. Ok? Ele não tá vindo, gente. Olha só! Para de bater na porta. Por favor, saia. Fazer nada. Eu sei que você está aí. Eu não sei o que fazer, gente. Por favor, saia. Eu só preciso conversar com você. Eu juro que não sou um policial. Não, dá pra perceber que não é um policial. Mas mesmo assim, eu não ia abrir a porta. Tá doido? Por favor, vai embora. Que eu vou chamar a polícia. Eu vou falar que eu vou chamar a polícia. Moça bonita, vamos... Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara da recepção me ajudou Gente, eu queria falar com vocês Mas eu achei que o cara ia me pegar no armário Até hoje eu estranhei que O gerente disse para não envolver a polícia Porque poderia afetar a reputação do hotel E deixar essa situação para lá Primeiro lugar que a reputação do hotel já estava cagada Acredito que a cidade pode ter sido um lar Ter sido o lar de um culto Ou para um esquema de drogas Ou possivelmente coisa pior Então me chegou com um carro depois que Pareceu um ano Eu nunca fui em viagens muito longas de carro Eu sempre peguei aviões Ou seja, está nos traumatizando E falando Pegue avião, não dirija Enfim, conseguimos passar dessa Mas eu me traumatizei Eu acho que ainda falta O Firth Fatum O primeiro de todos, tá? Se vocês quiserem que eu jogue Não esquece de encher bastante o saco aqui, tá bom? Beijo na bunda Lávida no suvaco E até o próximo jogo Fui! Fui!